Pode voltar aqui na câmera 1, sabe por quê? Porque os bandidos também agiram no interior do estado. Um posto de combustíveis foi assaltado em Aquidaban. A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança também. Confira aqui comigo, pode soltar mais uma vez no telão, porque eu gosto de olhar assim, em tela gigante. Vocês estão vendo a movimentação, aí aparentemente tudo natural, tal. Aí tem um rapaz no balcão, tem uma moça dando um cochilinho ali no birô, e aí ele chega com a mochila nas coxas e já começa a dar ordem. Vai jogar a mochila, olha só, jogou a mochila e diz, pode botar o dinheiro aí dentro. A moça despertou logo, ficou desesperada, ele manda ela sentar mais uma vez e aí começa a fazer as ameaças. Ele quer dinheiro, o outro está guardando lá fora na moto, ele com o capacete não tira pra nada e a ousadia impera na capital e no interior do estado. Ninguém quer acordar cedo pra trabalhar, mas infernizar a vida dos outros? Tem muita gente pra fazer esse papel e principalmente ameaçar. Então, apesar do capacete, se você reconhece essa pessoa, entra em contato com a polícia urgentemente através do disco de denúncia 181. Porque o relógio marca aí, olha, da gravação 13h56. Eu não tô falando de noite não, viu? Isso aí foi em pleno horário de movimento pelo dia. Vocês estão vendo mais uma vez que é pra reforçar e pra frisar. Conhece esse corpinho aí, conhece esse porte, sabe de quem se trata. Você que mora aqui da Banho Região, por favor, entra em contato com a polícia 181. Porque a coisa não tá boa não e o próximo pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um. Por isso que é importante denunciar o quanto antes.